Eu queria realçar a lógica da oportunidade. É sempre oportuno este tipo de memória, mas na época em que nós vivemos eu acho que essa oportunidade sai reforçada. Esta época em que nós temos a unidade de tempo tão curta e tão facilmente confundimos o virtual com o real, eu acho que reforça a necessidade de nós termos momentos como este que mostram daquilo que é a importância para a perenidade de temas tão relevantes como aqueles que são tratados aqui. Para além da oportunidade, e como já foi aqui referido, isto é um exercício de memória. Em primeiro lugar em relação a uma matéria que é pelo simples direito que alguém tem a pensar e a exprimir o seu pensamento e de forma livre fica sujeito quer a violências de natureza física, quer a violências morais, quer a violências do ponto de vista psicológico e isto é o que há de mais abominável em relação à ação do ser humano. Mas é também um respeito, um exercício de memória, mas associado ao respeito a todos aqueles que sofreram e foram vítimas precisamente daquilo que parece que nunca ninguém deveria ser vítima, que é pensar, pensar livremente. Nós devemos ser tributários desse respeito em relação às vítimas e eu quero também aqui expressar esse respeito e que esta cerimória é também ela em si um exercício de respeito a essas vítimas.